O que tava acontecendo aqui gatinho? O que tava acontecendo aqui gatinho? Pesou a boca. Max, não insulta o gato. Não insulta, Max. Max, fica tranquilo, sem assustar o seu amiguinho. Espera. Max, pode apagar a bola. Isso, Max. Pega a bola. Que bonito, Max. Que bonito, Max. Isso, Max. Isso, Max. Muito bem. Você tá tomando a bola. Não deixa o preto te pegar, não, Max. Não deixa. Isso, Max. Isso, você consegue, Max. O preto tá querendo tomar. Mas você consegue, Max. Vai. Forte dele. Forte dele que você consegue. Muito bem, Max. Muito bem. Você faz muito tempo que você tá com essa bola na volta, Max. Muito bem, Max. Olha o seu amigo que tá querendo te pegar. Muito bem. Parabéns, Max. Você tá virando em volta, Max. Pode virar em volta, Max. Mas tá bom. Tchau, Max. Tchau. Max. Tchau. Ele não tá querendo soltar essa bola. Tchau, Max. Que bonitinho. Tá gostando de brincar com a bola? Vamos pegar a bolinha sua. Vamos pegar a bolinha sua. Pode pegar. Pode pegar, Max. Você deixa. Deixa eu pegar a sua bola, Max. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau pra vocês. Tchau, 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 tchau.